E olha onde chegamos! Que delirante! Corremos até aqui E vamos terminar Vai dar 15 Bora! Encontre o erro Olha meu estado Olha meu estado Não caiu uma gota Nada, ela não tem nenhum ruborzinho Na bochecha Oi gente, bom dia, boa tarde Ontem eu nem finalizei o meu checklist com vocês Mas tive algumas mudanças de planos Inclusive hoje também Então meu dia vai ser um pouco mais tranquilo Vou aproveitar com a Manu Todo mundo aí viu, mas a Carol Pinheiro tá com Covid Melhoras, miga E a gente se encontrou esse final de semana Hoje eu fiz um teste, deu negativo Daqui uns dias eu faço outro Só pra garantir, dou notícias pra vocês Mas estamos bem Bota em cima Bota pra cozinhar Agora eu vou por aqui Que bonitinho Só Só, já faz o outro O Gui fala Ah, a gente tem que jogar jogo junto Só ele joga e nós assiste, né Manu? Esse jogo é de em conjunto Chato Todo mundo tem que decidir Muito chato esse jogo Bom dia Semana começando por aqui Hoje eu tô com uma dificuldade pra falar Acho que falei demais no final de semana Estou aqui na Tarantela Vim almoçar um risotinho E passando pra desejar um bom dia Uma boa semana pra vocês Preciso ficar mais quietinha Porque ainda tô bem inchada, sabe? Tá difícil de falar hoje Tchau Vou até registrar esse momento O que você tá fazendo? Pegando água Pegando água Arrasou Porque sempre sobra pra eu pegar Você sempre pede pra mim pegar água Aí eu bebo tudo Quando eu tô mamando Eu quero mais Aí você fala Amor Aí eu tô lá deitadinho já De boinha Aí vamos lá Levanta a pegar água Levanta a pegar água É o mínimo Eu fico dando mamar Uma hora Uma hora seguida Você fica dormindo nessa hora É o mínimo É o mínimo de pegar água Não, mas você podia pegar água Às vezes quando eu tô acordado Eu tô na cozinha Já sei pedir Mas ela acorda pra mamar Quando a gente tá dormindo O que eu posso fazer? Caraca A Gigi parece que escutou Ela acordou Fiquei com ela agora no colo Eu ia dormir Aí coloquei no berço Aí ela acordou de novo Agora tá mamando Só porque eu tava indo dormir Ela falou Pai, você falou com a minha mãe? Então eu vou te acordar também Toma Ei Ei, lindona Tá comendo a maçã? A maçã A banana A gente tá meio dormindo ainda Ih, caiu Boa Boa Despedaçando a banana Come a bananinha Tá mostrando pro pessoal? É mesmo Que gosto Você tá mostrando a banana pra galera? Hum Que banana Que banana Delícia Faltou comer ela Ai, ai Aquela hora Até ela queimejar o olho Ó, peguei a bula aqui Ó, peguei a bula aqui Ó, o esquema Não reagente É um tracinho lá em cima No C E reagente Quando dá 2 Ai fica positivo É, minha gente Mais um mês Já está indo embora E eu já avisei algumas vezes aqui Tem gente Que vai ficar esperando o que? Me fala Eu já avisei algumas vezes aqui 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 Eu já avisei algumas vezes aqui